O que a mídia não mostra? Os 10 melhores músicos que venderam sua alma ao demônio. Aprender a tocar um instrumento musical exige muito trabalho, prática, paciência e mais prática. Isso pode ser uma chatice. Acredita-se que o diabo gosta muito de música e que não é surpreendente, afinal, ele tem todas as melhores músicas. Diz-se que Lucifer tem uma afinidade especial com instrumento de corda, principalmente violinos e guitarra. Em troca de apenas uma alma, qualquer condição, o príncipe das trevas pode te ensinar como realmente tocar aquele violão. Ele pode fazer de você uma estrela. Você pode pensar que ninguém aceitaria essa oferta, mas encontramos pelo menos 10 músicos que supostamente pensam que isso era um grande negócio. Veja agora os 10 músicos que venderam a alma ao diabo. Número 10 Jimmy Page O lendário guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, foi um estudante de ocultismo por um tempo. Ele comprou a antiga casa de Alastair Clovelland em Lou Ness, que ele acreditava ser mal-assombrada. Ele sempre falava sobre as estranhas experiências que tiveram ali. Ele seguiu os ensinamentos ocultistas de Clovelland sobre como focar suas intenções no que você deseja obter na vida. Aparentemente, Jimmy só queria tocar um violão malvado e certamente teve esse desejo. Muita gente alegou que vendeu seu livro ao diabo para conseguir dedos tão rápidos. Ao que Page respondeu que, se tivesse, o resto da banda também tinha. O que não é exatamente uma negação. Essa pode ser a origem do mito de que, se você... 9 Paganini Niccolo Paganini, um violinista e guitarrista, nascido em 1782 em Gênova, começou a estudar violino aos 7 anos de idade, sendo considerado, por muitos, o maior violinista de todos os tempos. Ele é tão melhor do que seus pais, que um boato circulou e persistiu. Que ele deve ter vendido sua alma em troca de seu dom demoníaco. Pode ter sido isso, é claro. Ou podem ter sido as horas de práticas e seus dedos extremamente longos que permitiram tocar três notas em quatro cordas. O que era inédito, a envergadura de sua mão foi provavelmente devido à síndrome de Marfan, que normalmente faz com que os sofredores sejam excessivamente altos e com membros longos. Paganini, como um dos gênios da música, usava suas habilidades principalmente para conseguir garotas. Ele era um grande mulherengo e dizia que prendia as almas de mulheres jovens em seu violino. Embora ninguém jamais tenha explicado como ele fazia isso. Um frequentador de concerto em Viena chegou a afirmar ter visto o diabo griando o braço de Paganini, o que provavelmente gerou uma conversa interessante durante o intervalo. 8. Robert Johnson Robert Johnson é provavelmente mais famoso da coleção Devils. Em algum momento durante a década de 1930, ele disse ter encontrado o diabo. O diabo, supostamente, no Crax Dahlen, Klaus Hades, dizia que ele era um bom tocador de gaita, mas um péssimo guitarrista. Então, ele desapareceu por alguma semana. Ele, supostamente, levou seu violão para uma encruzilhada no Mississipi, onde o diabo afinou seu violão e lhe deu algumas aulas. Quando ele voltou, sua péssima técnica de violão agora era descrita como formidável e magistral. Quando Robert Johnson morreu, em 1938, aos 27 anos, o boato se tornou um fato. E Johnson agora é conhecido oficialmente como o Devil's Breisman. 7. Giuseppe Tartini Diz-se que Giuseppe Tartini não apenas vendeu sua alma ao diabo, mas também compôs uma canção com ele, Trilho del Diavolo, ou Tedevils Trio. Veio a Tartini em um sonho. A música chegou até ele, disse ele, depois que seu parceiro também vendeu sua alma. Ele falhou em verificar as letras pequenas do negócio. No entanto, porque a música que escreveu quando acordou não era tão complexa quanto a melodia do diabo. Talvez seja melhor assim, já que a Trina do Diabo é considerada uma das peças para violino mais tecnicamente exigente já escrita. Embora fosse um músico muito talentoso, ele logo descobriu que não era realmente bom o suficiente para tocar sua própria música, e portanto trocou sua alma por música. 6. John Lennon John Lennon é famoso por dizer que os Beatles eram maiores do que Jesus. Então já sabíamos que ele era um brafremador. O estudioso dos Beatles, entretanto, passou anos interpretando mensagens e símbolos ocultos da música, na obra de arte e nas capas de álbuns de John Lennon. E ela acredita que tem evidências de que Lennon realmente vendeu sua alma ao diabo. Ele segue uma trilha aparentemente fascinante de feitiçaria, miticismo, numerologia e teologia para explicar sua teoria, bem como a ciência mística, um pouco menos confiável de anagramas e ouvir conções ao contrário. Então há uma boa chance de que esse estudioso dos Beatles seja um pouco maluco. Mas, novamente, quem somos nós para julgar? Lennon supostamente assinou seu pacto com Lúcio por volta de dezembro de 1970, pouco dias primeiro do surto conhecido da doença viral bitomania. Se for verdade, parece particularmente difícil para Lennon, já que os outros três membros da banda possivelmente conseguiu manter suas almas intactas, enquanto... 5. Snoop Dogg Normalmente, essas transações da alma do diabo são envoltas em segredos. Ocasialmente, porém, aparece um artista que fica feliz em falar sobre isso ou até mesmo cantar sobre isso. Snoop Dogg admite que na época que ele estava em um lugar escuro, quando ouviu uma voz dizer Traga seu estilo de vida para mim, eu tornarei melhor. O Sr. Homer Ellison perguntou quanto dia ele viveria. E a voz gritou de volta Eterno e para sempre. Parece um bom negócio. Há algumas evidências de que o artista a princípio acreditou que estava fazendo um pacto com Deus, mas foi enganado pelo diabo. Outra vez seja apenas uma música. Você decide. É escuro. 4. Holy Stones Em 1968, os Holy Stones lançaram um novo álbum que confirmou as suspeitas mais sobrias de Taxi aos Pais. Rudin time realmente a música do diabo. A música de abertura de Bergar Bangti foi, obviamente, Sinfati, For the Devil. Kate Hirster disse à revista Hallstone que algumas pessoas ouviram como agentes desconhecidos de Lúcifer, enquanto outros pensam que somos Lúcifer. De qualquer maneira, eles eram um problema. Alguns de seus fãs, no entanto, realmente compraram essa coisa de satânica e majestites. O título de seu álbum Forrest's Most. Em específico, os rangers superaram tudo. Se período possível para uma gangue de motoqueiros ilegal ter um hino oficial, Sinfati for the Devil Time. Eles forneceram segurança para os Stones. No celebration da música gratuita de Altamonte. Problemas surgiram durante aquela música. E pouco dias depois, um adolescente foi morto a facadas. Embora a música não estivesse diretamente ligada ao esfaqueamento. Os Stones não tocaram a música ao vivo normalmente por um bom tempo. Os Stones têm sido perseguidos por rumores de adoração ao demônio desde então. Possivelmente por causa de mensagens secretas embutidas em sua música. Ou possivelmente por causa da grande cabeça de diabo com chifre tatuado no peito de Mick Jagger. 3. Philippe Musard Philippe Musard é um músico, pintor e maestro francês conhecido tanto por sua vida pitoresca quanto por seu concerto. O que é significativo, porque se dizia que o concerto era caóticos e tumultuados. Philippe Musard foi o astro do Chaque do século XIX. Ele certamente tinha um talento teatral e adorava chocar o público. Musard foi o primeiro regente a se levantar durante suas apresentações. E o primeiro a lançar os braços descontroladamente. Às vezes, ele até jogava seu bastão na plateia. Ele é acreditado como uma invenção infernal a cavalo. Melodias de dança frenéticas que eram frequentemente usadas como acompanhamento para as danças de lata da época. Ele teve um sucesso fenomenal. E os confeiteiros parisenses até venderam sua afinge em chocolate. Ele, enquanto regia, dizia que fazia caretas estranhas e parecia quase possuído por suas... 2. Tommy Johnson Tommy Johnson era um músico de Bruce e surgiu um boato de que Robert Johnson vendeu sua alma na encruzilhada. O que é estranho, porque logo o boato se espalhou. Pensava-se que Tommy tinha feito exatamente a mesma coisa. Tommy Johnson foi um dos bloopers mais influentes do Mississippi durante as décadas de 1920 e 1930. Seu irmão mais velho, Ledell, o estava ensinando a tocar violão. Quando ainda adolescente, Johnson fugiu de casa para o delta do Mississippi. Quando ele voltou, logo após dois anos, ele era um guitarrista experiente. Ledell Johnson afirmou que seu irmão havia conhecido... Número 1. Bob Dilla Em 2016, Bob Dilla recebeu o Prêmio Nobel de Música. Foi uma surpresa para todos. Exceto, talvez, Bob. Ele explicou em uma entrevista. É uma coisa do destino. Eu fiz uma barganha diabólica. Estou segurando minha parte. Bem isso parece bastante conclusivo. Mas não deveria ser uma surpresa. Swann Dilla aparentemente morreu em 25 de julho de 1965. Incidentemente, foi no mesmo dia que ele subiu no palco do Neoport Fox Festival com uma guitarra elétrica. Uma guitarra elétrica que fez o maior sucesso. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho, que todos irão. Que ativou o sininho, deixe seu comentário, deixe seu like e receberá as notificações.